A TVAO está com novidades. Em agosto, novos conteúdos estreiam no canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cobertura jornalística ganha reforço com três telejornais diários e uma revista semanal com as principais informações do Legislativo. No primeira hora, você começa o dia bem informado sobre a agenda de atividades. O Jornal do Parlamento traz os debates e aprovações de projetos pelas comissões. No TVAO Notícias, o resumo das atividades do dia na Casa dos Catarinenses. Tudo com o olhar atento da nossa equipe de jornalismo. Na sexta-feira, as principais notícias estão no Destaques da Semana. É conteúdo selecionado para você se manter bem informado. E as novidades não param. No programa Em Discussão, o debate com especialistas sobre temas de relevância estadual e nacional e que impactam na vida dos cidadãos. Também vem aí mais História de Santa Catarina. Nos programas Fragmentos da História e Memória da Imprensa, as entrevistas com personagens que marcaram época na política e na imprensa de nosso Estado. E a programação também vai ganhar novos programas. No Cultura Catarina, um bate-papo com personalidades que se destacam na arte, na música, na dança, valorizando a cultura da nossa gente. E no SC Nosso Destino é Aqui, as visitas a roteiros turísticos que mostram os potenciais de diferentes regiões. Não perca, em agosto, aqui na TVA.